Pedro Venceslau vem para cá para trazer para a gente, acompanhava tudo, mas de longe, não estava na capital federal, estava em Alagoas, acompanhado do ex-ministro do Turismo, Gilson Machado. Traz um pouco da reação do ex-presidente Jair Bolsonaro e do que diz o entorno do ex-presidente a respeito desse assunto. Pedro. Boa tarde, Tainá, boa tarde a todos. O ex-presidente estava no mar pescando com o Gilson Machado, que foi o seu candidato a prefeito em Recife. Ele está em São Miguel dos Milagres, em Alagoas. O Gilson Machado tem uma pousada, que aliás é um refúgio da família Bolsonaro. De tempos em tempos eles vão para lá, o casal, Michele e Jair Bolsonaro, os filhos também já passaram por lá. E o ex-presidente optou por continuar em São Miguel dos Milagres, distante, portanto, do olho do furacão. Eles disseram que o presidente está sendo abastecido por informações o tempo todo, por WhatsApp, por telefone, abastecido por seus auxiliares e aliados. Demonstrou ali tranquilidade, segundo esse auxiliar dele com quem eu conversei. Enquanto isso, parte do staff de Jair Bolsonaro foi para Brasília para acompanhar de perto os desdobramentos dessa operação da Polícia Federal. Então, ele tem advogados, aliados, assessores, estão todos ali concentrados em Brasília, acompanhando o caso, se inteirando do que está acontecendo, vendo possíveis desdobramentos jurídicos para o ex-presidente da República, mas não há previsão de que ele volte tão cedo de São Miguel dos Milagres. A leitura que eles fazem, Tainá, no entorno de Jair Bolsonaro, pelo menos em tese, é que esse caso se restringe a um grupo isolado de pessoas que não têm nenhuma conexão com um golpe de Estado mais amplo. Basicamente, essa é a base, a espinha dorsal da tese da defesa de Jair Bolsonaro já há algum tempo. Eles dizem que esse grupo, que seriam, digamos, os aloprados do entorno de Jair Bolsonaro, não fez nenhum movimento com o consentimento do então presidente da República. Então, eles tentam circunscrever isso a um ato isolado, apesar da proximidade dessas pessoas com o primeiro escalão do governo, dessas pessoas envolvidas nessa tentativa de golpe de Estado. Portanto, no entorno de Bolsonaro, a palavra de ordem é minimizar os acontecimentos para tentar preservar o capital político do ex-presidente da República.